Vára o bagulho doidão com o parceiro Hoje viveu nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Presta na cara, é normal que eu já sei E hoje de nove do ano Eu vejo essa arte exalando Já a cara é do do ano, eu paro Fazer o destaque do ano Respeita a luta do mar Aquele pensou que meu fim é a prova Vai sustentar o barulho Quem fala mal pelas portas Quando me vê, pegue a classe Pegue a sua Fechando as portas na casa de churro Hoje o mundo girou Louva do ser do senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do roto Fechando as portas na casa de churro Hoje o mundo girou Louva do ser do senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado 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 Hoje é parceira Hoje é parceira e parte Mas não fazia ruim Quem te ajudou? Tô pela menor Boticão do bebê Fiquei com um little rap Abençoado por Deus Continua a régua atualizada Hoje ela quer entrar do lado Feito maciço pesado Lugar impudo e dando dois Tiro pro auge Tem chuva de paco Nada mal em minha street Fechando as portas na casa de churro Hoje o mundo girou Louva do ser do senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou 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 Fechando as portas na casa de churro Hoje o mundo girou Louva do ser do senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado